A Polícia Civil investiga a morte de uma mulher na BR-116, na zona rural de Manhã Sul. Investigadores, delegados e peritos reproduziram de forma simulada a versão relatada com a presença das testemunhas. A Polícia Civil de Manhã Sul instaurou um inquérito para esclarecer o que aconteceu no último dia 24 de setembro. Na tarde dessa quarta-feira, o delegado Felipe Ornelas, o perito Fernando Pereira e a delegada Adeline Rodrigues deram os detalhes em coletiva de imprensa que a gente vai reproduzir aqui. Pode balançar. A reprodução simulada dos fatos, ela clareia, o próprio nome diz, a gente vai montando o quebra-cabeça, vai montando o quebra-cabeça para enxergar o todo. O casal de governador Valadares, quando estava retornando para Valadares, estava na nossa região aqui, estava retornando para Valadares, perto de Dom Correia, depois de realeza, anda um pouco ainda em Dom Correia, distrito de Manhã Sul, ele para para trocar o pneu do carro que furou e quando ele estava trocando o pneu, a menina Camila, a jovem Camila, atravessa a rodovia, se adentra um pouco para dentro do matagal e passa um pouco dos testemunhos que estavam ajudando a trocar o pneu desse cidadão, o médico cirurgião lá de Valadares, e observa que ela está demorando a retornar. Então, esse testemunho começa a procurar por Camila e, quando dá falta dela, encontra ela caída ao solo e grita, então, pelo médico e pelo outro testemunho que vão lá procurar, encontram com ela caída, né? E Camila morta, Camila sem vida. Iniciado os trabalhos periciais, eu fui até onde a vítima estava, ela estava caída em decúbito dorsal, sem lesões aparentes de violência física, apenas algumas escoriações que, inclusive, são compatíveis com queda de barranco mesmo, algumas escoriações no rosto. após esses exames terem necroscópicos na vítima, fui até o carro para ele estar, para ver se tinha algo de errado no carro, estava matando a história, pneu trocado, roda trocada. O legista afirma que não há lesões no corpo da Camila, não há lesões que possam ter causado a morte da Camila. Nenhum trauma, nenhuma lesão, nada, nada, nada que possa ter causado a morte da Camila. A partir do momento que o laudo psicológico pode nos apontar como um feminicídio, quem sabe? Ou não, ou reafirmar que foi uma morte causada por ela mesma, ou uma morte causada por alguma substância que ela ingeriu, não sabemos. Então, nós fizemos esse resultado para direcionarmos a nossa investigação. A gente vai ouvir algumas testemunhas que faziam parte do relacionamento deles, para saber se realmente havia algum conflito ou não. Ele fala que eles vieram aqui para uma festa aqui na região, uma festa para a região. E segundo nós apuramos em um WhatsApp que Camila teria mandado para outras amigas, essa festa teria ocorrido em Mãe e o Mirim, na outra vez. Ele ocorreu em Mãe e o Mirim, uma festa. Nós apuramos que ocorreram sim algumas festas em Mãe e o Mirim, uma festa rave. Nós estamos agora tentando encaixar se essa rave era a festa que eles estavam.